Ei, Gil! Chegou São Gonçalo Esporte Clube! De todos os amores que eu tenho, São Gonçalo Esporte Clube! A minha maior paixão! A dita que é gol, São Gonçalo Esporte Clube, meu amor! Paixão que incendeia o meu coração! Eu sou o mais querido, eu sou o campeão! A dita que é gol, São Gonçalo Esporte Clube, meu amor! Paixão que incendeia o meu coração! Eu sou o mais querido, eu sou o campeão! Celeiro, oi de craque! Emanar de time vencedor! Um brilho, um olhar! Refete a esperança, a realidade, sonho de criança! É bola na rede! É bola na rede, balançam bandeiras! Vamos festejar! É bola, é gol! Destino azul e branco é o meu manto! Ah, mas por a emoção! Buscando a vitória, a vitória! Para a sua história terminar! A dita que é gol, São Gonçalo! Chegou! Chegou! Esporte Clube, meu amor! O meu amor! Paixão que incendeia o meu coração! Incendeia! Eu sou o mais querido, eu sou o campeão! Agida aí! Agida aí! A dita que é gol, São Gonçalo! Meu amor! Esporte Clube, meu amor! Paixão que incendeia o meu coração! O mais querido! Eu sou o mais querido, eu sou o campeão! E eu mando de buceleiro, buceleiro! Oi, de craque! E uma arte de um vencedor! Um brilho no olhar! Reflete a esperança! Realidade, sonho de criança! É bola na rede! É bola na rede! Balançam bandeiras! Balançam bandeiras! Vamos festejar! É festa! Destino azul e branco é o meu manto! O meu manto é a emoção! Buscando a vitória superar! Para sua história eternizar! Agida que é gol, São Gonçalo! Esporte Clube, meu amor! Paixão que incendeia o meu coração! Eu sou o mais querido, eu sou o campeão! Agida! Agida que é gol, São Gonçalo! Esporte Clube, meu amor! O meu amor! Paixão que incendeia o meu coração! Mais querido! Eu sou o mais querido, eu sou o campeão! Barra do mundo cantando! Chegou São Gonçalo! Chegou o Esporte Clube mais querido! Esporte Clube, São Gonçalo, meu amor! De novo! Esporte Clube, São Gonçalo, meu amor! Canta meu povo! Canta São Gonçalo, canta São Gonçalo, canta Esporte Clube! Esporte Clube, São Gonçalo, meu amor! O azul e branco! Esporte Clube, São Gonçalo, meu amor! São Gonçalo, Esporte Clube! É de arrepiar!